Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, é pra te inspirar numa maquiagem suave. A proposta é pra você usar no dia dos namorados, mas nada te impede de você usar essa proposta em qualquer outra ocasião que você queira. Por que essa maquiagem suave? Eu perguntei hoje cedo pro meu marido, falei assim pra ele, quando eu tô de maquiagem, assim, o que você gosta e o que você não gosta? Ele olhou, tipo, aí o que ele me disse? Que ele gosta o mais suave possível. Aí eu perguntei, tá, como assim? A sombra, você fala? Ele é uma sombra suave, assim. Eu falei, e a boca? Legal, isso aí eu já não me importo, não. Pode ir a cor do batom que quiser, mas ele não gosta de muita informação na maquiagem. Então eu meio que peguei, assim, digamos que o que ele gosta, e eu vou fazer, tipo, como se fosse um agrado, sabe? Uma maquiagem pra agradar, pra deixar ele feliz de uma forma mais suave, que é o que ele mais gosta. Eu limpei a pele com água micelar, e agora eu vou vir com um creme. Eu vou usar esse da LF Pro, que é pra iluminar os negocinhos assim, que vai deixar minha pele mais iluminada. E vou também passar um próprio pra área dos olhos, que também é da LF Pro, pra iluminar. É muito importante deixar essa área hidratada, gente. Espera aí uns dois, três minutinhos, aí que você vai começar a acrescentar mais produtos. Vou vir com a bruma da LF Pro também, deixar a pele também assentar essa bruma, aí a gente vem com a base. A escolha da base, gente, fica muito a teu critério. Hoje eu vou usar essa aqui da Vult, que é a minha cor R10, e eu vou aplicar com esponja, porque a esponja vai me dar mais leveza, né? Com a esponjinha da Alice, eu vou vir dando as batidinhas aqui, tudo certinho. Corretivo, eu vou vir com o da Bruna Tavares, o L20, mas eu vou colocar pouco produto, tá? Eu vou usar ele somente aqui no canto, e vou esticar ele agora pra toda a região da olheira, e descendo também o meu triângulo, tá? Com a Check Play, de Ruby Rose, pincel da Esfumato S169. Eu vou vir na cor mais escurinha pra fazer um contorno. A pele, essa base da Vult, ela é sequinha, então, já tá bem sequinho aqui, não vai ter perigo de manchar e tal. É só você tomar cuidado, ó, vem com batidinhas. O contorno, eu também vou fazer algo bem suave, ó, pode ver que eu concentrei aqui, não vim muito pra frente, e só com esfumado, que eu cheguei um pouco mais perto. Ó, gente, aqui na testa, eu gosto de vir dando só um acabamento pra região aqui dos cabelinhos, ó. Não é nem que eu esteja fazendo o contorno, é só pra não morrer aquela base branca aqui, sabe? Eu acho que não fica bacana, eu prefiro dar esse acabamento. Aí, se você quiser, você também pode dar uma contornadinha aqui. Eu não peguei produto no pincel, só o que tava aqui sobrando. E eu vou pegar o borro, com o mesmo pincel, pra dar aquela corada. Vou remover as marquinhas que ficaram aqui abaixo dos olhos. O pó que eu vou orar é o da LF Pro, tá? Eu já coloquei aqui na bundinha, ó. E daí, agora, eu vou pôr esse pó em todas essas áreas, que a gente sabe que abre mais fácil. Vou deixar o pó assentando um pouquinho aqui na pele. Enquanto isso, eu vou limpar minha sobrancelha. Você vê, penteando a sua sobrancelha, você vê muita falha? Você se sente à vontade de corrigir essas falhas? Então, você corrige. Você não vê necessidade de corrigir essas falhas? Não corrige. Eu não vou corrigir, porque como eu quero uma maior naturalidade, eu prefiro deixar assim, tá? Eu só tô penteando. Eu vou varrer esse pó, levando pras outras áreas aqui do rosto. Ó, a gente terminei de selar toda a pele. Se você achar necessário, você volta com um pouco mais de contorno. Mas isso depois que a maquiagem finalizada, a gente vê a real necessidade, tá? Vou de Bruma novamente. Eu já tirei a marquinha que fica aqui, ó. Vou usar a paletinha da Bruna Tavares, a Head Rose Palette. Esse, meus pincelzinhos favoritos no momento pra trabalhar com sombra, esfumato S12 e da Makeup 136, o maior e o menor de esfumar. Fazendo uma misturinha. Eu vou pegar com o pincel pequeno. Um pouco dessa. E um pouco dessa. E eu vou colocar aqui, ó. Não tá bem no meu canto interno. Deixo sobrando um espaço aqui, tá? Vou colocar toda a minha pálpebra móvel. Essa misturinha. Pego um pouco de cada um. E venho depositando assim, ó. Não tô esfumando, não tô fazendo nada. Só tô colocando a sombra. Aproveito a misturinha e já desço aqui, ó. Unindo a parte de baixo com a parte de cima. Com o mesmo pincel. Então tá assim. Tá marcado. Agora, gente, eu vou trocar de paleta. Vou vir com a paleta Basic da LF Pro. Tem uma cor aqui linda que eu quero usar pra fazer esse esfumado. Que é essa daqui. Que cor bonita que ela fica. Aí eu vou vir com o pincel maior. O da Makeup. Pegar na sombra. Eu vou encaixar aqui o pincel no meu côncavo. E vou esfumar esse rosa. Eu não desço com ele, tá? Eu paro de esfumar bem aqui, ó. Onde começa a parte aqui da sobrancelha, ó. Eu não vou descer ele, tá? Eu quero um olhar mais iluminado, mais aberto. Pronto. Temos já um esfumado bem bonito aqui, tá? Sem nada no pincel. Só com a sujeirinha, ó. Eu vou arrastar aqui pra baixo, tá? Um esfumado mais alongado. E aqui nós não temos sombra. Com esse pincel assim, ó. Mais de precisão. Eu quero iluminar abaixo da sobrancelha. Com a mesma paleta Basic. Nós temos esse tom aqui, ó. Que tem cintilância. E eu quero usá-lo abaixo da sobrancelha. Aí a gente tem essa cor aqui do lado. Olha como que ela é. Com o mesmo pincel que a gente usou, abaixo da sobrancelha. Eu quero pegar essa cor e colocar aqui, ó. No meu canto interno. Vou pegar meu pincel pequeno. Não tem nada nele. Só mesmo pra poder esfumar isso aqui, ó. Com o mesmo pincel, agora eu vou pegar essa bem clarinha aqui, ó. Que é opaca. Porque daí agora, ó. Eu quero meio que pôr ela assim. Limpando aqui, ó. Viu que a gente não colocou aquela sombra escura aqui. Então, daí agora eu quero deixar mais claro. Aí eu tô meio que limpando, ó. E vou vir com ela aqui também. Encontrando com a roxinha que tá aqui embaixo. Aquela roxa meio rosa que a gente fez. Essa sombra cintilante que a gente usou aqui, ó. Eu não vou descer com ela, tá? Eu tô fazendo o meu ponto de iluminação com essa sombra opaca. Vocês podem ver, ó. É ela que tá no meu canto lacrimal aqui. Eu vou vir, gente, com o lápis preto porque eu acho que delimita os olhos, fica bonito. E como é uma maquiagem mais suave, eu não vou usar cílios postiços. Então, eu acho necessário fazer uma base aqui pros cílios pra gente ter aquela sensação de mais cílio quando for aplicar a máscara, né? Então, ó. Eu vou aplicar o lápis preto de forma bem fininho e a gente ainda vai esfumar esse lápis preto, tá? No canto externo, eu engrosso um pouco. Pegar um pincel assim, ó, de topo reto e eu vou esfumar agora isso aqui. E vou também passar aqui na linha d'água e eu não chego com ele até o canto interno. Daí, como eu borrei um pouquinho pra fora, eu vou usar o pincel pra poder esfumar. Aí, com o esfumado, eu chego pra mais perto aqui. Agora, eu volto com esse pincel que a gente aplicou as outras sombras. Nesse marrom que a gente usou aqui pra esfumar, côncavo, né? Eu vou pegar a sombra e eu vou dar acabamento aqui nesse delineado que a gente fez. Volto com a misturinha das duas cores aqui da paleta da BT Rose e reforço esse meio do olho aqui, ó. Vou usar da L'Oreal Telescopic. Uma coisa bacana, gente, que eu gosto de usar quando eu não aplico os cílios postiços é o uso do Corvex. Então, eu esquento aqui com os dedos e... Gente, apliquei a máscara pra cílios. Olha só. Fiz, tipo, várias camadinhas assim, trabalhei bem, sabe? Pegando, assim, subindo aquele movimentinho, assim, pra ficar com o cílio bem bonito, assim, aparente. pros lábios, gente, se a intenção for, né, namorada, uns beijinhos e tal, eu aconselho super esse aqui, ó, o Matte Tint da Eudora na cor Rosé Vintage. Ele fixa nos lábios. Pelo menos nos meus lábios, gente, eu nunca tive nenhum probleminha com este batom. Então, eu vou me jogar nele, eu acho a cor dele maravilhosa, mas fica a teu critério, né? Vamos lá. De iluminador, gente, eu vou vir com esse aqui, ó, da LF Pro, que é o Reluzente e esse pincel da Macrylan W910. Gente, enquanto eu tô fazendo nessa maquiagem, o Matteus tá dando cada mexida na minha barriga, que é engraçado, tem hora que eu paro, assim, e encosto pra... Ai, pra sentir o movimentinho dele. Aí, com essa mesma pegada, mas agora eu vou pegar o compacto, que é no tom rosé, ele é bem menos, assim, pra dar aquela iluminadinha aqui, aqui no nariz, bem discreto, e um pouquinho aqui também. Aplique mais um pouco de bruma, que a bruma ajuda a fixar, a maquiar, ó, na hora que aplica a bruma fica meio estranho, mas espera secar aqui, que daí fica bom, tá? Ó, gente, dei uma arrumadinha no cabelo, assim, de quem não quer nada. Ó, gente, a maquiagem, então, ficou desse jeito, bem tranquilo de fazer. Claro, se você não gosta desse tom rosado aqui, você pode escolher qualquer outro tom. acredito que tá uma maquiagem suave, então, eu acredito que fica uma opção bem bacana pra quem deseja algo suave, tá bom? É, depois eu vou perguntar pra ele se ele gosta desse jeito aqui, se isso pra ele é uma maquiagem suave. Eu acredito que sim, que não tem muita coisa, né, nos olhos e tal, as cores são bem tranquilas. Então, aí eu falo pra vocês, eu coloco aqui na edição pra vocês qual que foi a reação dele, tá bom? Eu vou pedir a tua inscrição nesse canal que isso me deixa muito feliz. Me conte como é a sua maquiagem suave, se você já fez essa pergunta pro teu marido, pro teu namorado, ai, como que você gosta da minha maquiagem? O que que eles responderam? Fiquei curiosa pra saber, tá bom? O seu like ajuda bastante e eu vou até aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau! Tchau!